Good morning, good morning, good morning, how are you? Bom dia! Bom dia, Martim! O Martim, vou-vos contar uma historinha, o Martim, faz razão, Martim é daí. O Martim, vamos comprar um hamster ao Martim, posso falar, filhão? Vamos comprar um hamster ao Martim porque ele, em um dia deste assim, disse-me assim, ó mãe, se eu tiver um A ou um B no teste de trança e as compras-me um hamster, e eu já estava farto de ouvir com o hamster, e disse-lhe assim, sim, Martim, sim, promete-me, sim, promete-me, só que esqueci-me que ele até, os testes dele até são bons, ele costuma trazer sempre Bs ou A, pois. Só tive A e B, em três anos, três. E então, graças a Deus, ele até é bom na escola, esqueci-me desse para o menor. E então, ontem, ontem, não foi filho, ele estava na segunda-feira, ele encontrou-me lá na pausa da escola dele, eles foram ao recreio, e ele voltou-se para mim e disse, mãe, tive B, B, A, ou A, B, B, A, no teste francês. Posso um hamster? Não foi filho? Eu já tinha de comprar um hamster. Eu já tinha de comprar um hamster, mas além do hamster, ele também ganhou os superstars. I'm sexy, I know. São muito lindas, eu encomendei do Amazon, para lá sossegadinho filho, são douradas, são lindas, e já calçou 36. E então, ele também foi assim, de forma a que a mãe depois possa ficar com elas, porque para o ano ele já vai calçar outro número, e a calça 36, e depois vai ficar com elas, são muitas giras pá, são mesmo giras, minha filha. Onde entra agora? Mostra. Quanto é que elas custaram? Um 5, um 8, um... 60 euros? Já não me lembro. A gente mandou vir do Amazon e custaram 60 euros, eu acho, não foi filho? Não, 68. 70 euros, exatamente, foram 70 euros, assim é que é. Porque aqui eram, eram muito caras por aqui, então a gente encontrou mais barquinhas lá no Amazon. A família do Starbucks. Ah, olha, é verdade, os espinas, há-los mostrar. Contem-me lá, sei onde vocês moram, e no vosso país, se os vossos filhos também andam com esta febre dos spinners. Mas sim, já tem um, dois, três, quatro. O spinner, este spinner foi mais caro do que o hamster, este foi oito, e o hamster a sete. É, filha. Primeiro ganhei este, depois este, depois este, e depois isto. Eu não sei para que é que isto serve, sou sincera. Isto é para o stress, quando tiver stress, pode já assim, e após o seu stress. É, após o stress, é, tu tem que experimentar, que ando sempre stressada. E depois é, mãe quer um spinner que dá a luz, esse dá a luz, não é? Mostra. E ó, mãe quer um spinner que dá a luz, mãe quer um spinner dourado, mãe agora quer um prateado, agora quer um redondo, já estou farta dos spinners. Mas eu nem lhe comprei isto, porque nem sei, o pai é que lhe está sempre a comprar. Pois, o pai gosta muitíssimo. Sim, o pai também gosta, estás a fazer o quê? Este aqui, este aqui dá a luz também, esse não? Este para ir no escuro. Ah, esse para ir no escuro. Este aqui já está meio estracado, já não gira muito bem. Eu também tenho um assim. Mas isso não era para fazer assim, isso? Isso não tem uma coisa para se fazer, como é que isso se faz? É assim? Eu também consigo. Ali à frente. Não, não, não. Não, não. Mas vamos ao... Qual o rio também. Houve aqui uma festa qualquer, porque é só guarda-chuvas, ali tem grátis. O que é que será que houve aqui? No dia do guarda-chuva. E pronto, já temos aqui o hamsteres, me aparece um rato, me aparece, me aparece um rato, mas é um hamsteres, só que ainda é pequenininho, onde é que ele está? Aqui, martimestre e coisa e tal, olha agora foi para dentro do algodão, agora está debaixo da roda, já vê se ele vai para a roda, é muito engraçado na roda. E compramos esta gaiolazinha também, vamos trazer outra, mais girinha, mas era muito cara. E por agora trouxemos esta, não é filho? Já vê se a Amalie, chama-se Amalie, se ela vai para a roda fazer ginástica. Compramos aquela barrinha de cereais que está ali, ali está a comidinha, aqui está a água. E ali estão as coisas. Estão gordadinhas, o martim gordou ali. Olha, eu mostro, queres que eu mostre? Não precisa filho, o martim gordou ali naquela caixa. O martim quer a Amalie aqui no quarto com ele, deixa lá ver até por quanto tempo. E nem sei se isto cheira mal, se não. Cheira mal, tenho que sair daqui filho. Olha lá, ela anda com o algodão às costas. Estão fazendo ginástica? Olha lá brincando com o algodão, olha lá. Olha, na loja também havia assim uma coisa que era para ela fazer ginástica. Havia filha? Também podemos comprar esse, que é para poder assistir. Eu tenho medo de meter ali o dedo e ela me ferrar e uma móvel. Ela não faz, ela faz, ela tem medo. Ela vai espetar uma mordidela. Ela não, olha. Putadinho filho, ela tem medo. Tens que ser mais meiguinha, não podes meter assim. Alcada, Alcada, eu fiz aqui, ela fez assim. Não fiz nada. Estás feliz? Estás feliz? Uhum. Pera, agora está quase. Vá. Agora a minha mãe está dormindo e eu estou filmando o rá-me só de correr na bola. Não é? Lindo. Nós já acabamos. Viemos acabar o dia em casa porque está muito calor ainda. Olha, filho, o André já encheu uma piscina ali para o Valentim, para o Martim. Mãe, eu tenho água no ouvido, filho. Até pois, é normal, andas ali debaixo. A água fraquejou já um bocado. E o Martim anda ali debaixo, o André meteu ali a regar a relva, olha. A erva, no caso. E o Martim anda ali a brincar. Já teve da piscina, a mãe não viu o meu menino na piscina. Mas é que eu vou para a banheira. Palminhas, palminhas, viva! Lindinho. Como é que faz o índio? O índio. O Mano ensina ou é verdade? Como é que faz o índio? O Mano ensinou? Como é que faz o índio? E foi o Mano? E o Valentim é o quê? Foi o Mano que ensinou a fazer o índio. Como é que faz o índio? O Valentim é o quê? O Valentim é o quê? O Valentim é o quê? É grande! É doido? O Valentim é doido? É doido! Olha, uma burrinha velha. Ui, que jantar! O pai para dentro! Quem foi pai para dentro, bebê? Tu é louco! Tu é muito doido! Estás bem aí, filho? Vou estrujar isso tudo. Ai, que lindo! Ai, ai! Foi eu que soube que foi ali para dentro, hein? Sozinho! Olha lá! Olha lá o que a Madinha fez! Eu estou muito lindo! Oh, poxa! E como é que é? Faz lá! Doidas, doidas, doidas! Andam as galinhas... Faz lá, filha! Parece um chinoka! Viva! 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 Estás-me tão maluco, não vês capazes aleijas a tua cabeça, filho? Não, Crasta não dá para ver, mas aí quando aponta-se uma luz consigo ver as vias todas. Eu vejo do outro lado.